Oi, oi lindos e lindas do meu canal! Tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a construção da nossa casa. Eu fui gravando as etapas da casa. Como vocês sabem, compramos a casa na planta. E aí eu fui gravando as etapas pra vocês. O vídeo anterior foi contando essa novidade. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo da construção. Tem algumas fotos, tem vídeos das evoluções da construção. Então eu trouxe tudo aqui nesse vídeo pra vocês. Juntei tudo e trouxe aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. A minha família tá muito feliz com essa nova conquista. E a gente veio compartilhar. Eu vou compartilhar tudo com vocês, é claro. Diário da mudança, decoração. Tudo, tudo, tudo eu vou compartilhar aqui com vocês. Por isso peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Pra não deixar de fazer parte dessa família e acompanhar todos os vídeos. De me seguir e me acompanhar também lá pelo Instagram, tá? Por lá interage o real com vocês. Eu vou mostrando tudo em tempo real também. Então se vocês querem conferir aí o diário da construção da nossa casa, é só continuar assistindo o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vai dar uma varandona top. Cuidado, aqui, ó. Essas pontas de pé, corta. Juan, sem correr. Aí tu pica aí e machuca. Se você bater a cabeça, fura a cabeça. Ai, ele tá na laje já, né amor? O balcão vem aqui, não é? Nossa, vai ficar uma sala. Deixa eu ver. Até o banheiro é grande. Não, mãe, fica bom demais. Não, eu vim cá, irmão, antes hoje. Isso é verdade. Aqui o fundo, o Carlão saiu do serviço. Sofia, de quem que é essa casa aqui? Olha aqui pra mamãe. De quem que é essa casa? É nossa. É nossa? Ela tá dizendo que é nossa, amor. É. Vai ser dois quartos. Aí depois a gente vai mandar fazer um quartão aqui com banheiro pra gente. Olha só. Tá na laje. Tô mostrando pra vocês porque a gente veio e tava só na base a foto. Agora já tá na laje. Esse quarto aqui é o maior. Vai ser dos meninos. Banheiro social. Aí aqui vai ser o quarto da Sofia e vai abrir uma porta aqui, ó. Depois. Vai passar por... Não, vai dar certinho. Aí vai virar um corredor. Bora, cambada, ó. Gente, viemos aqui ver. Ó, já fez o muro da frente. Ó, tá fazendo esgoto, ó. Vamos ver. Ai, esse aqui vai ficar o portãozinho. Tá com ar, fechou? Ai, já rebocou as paredes. Tô tomando forma, Carlão. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Seu pai vem aqui de dentro. Olha, aqui vai ficar tão... Ah, isso aí é o portal. Olha o quarto de vocês, vai ser enorme. Esse é o nosso quarto? Aham. O seu quarto é o seu quarto. Esse aqui, ó. Vem cá, veja. Esse é o meu quarto? Não, esse é o banheiro, né, Juan? Banheiro. Na verdade, Sofia, vai ser daqui pra cá. Olha só, gente. Tá na fase final aí da construção da casa. Já tá nos acabamentos. Olha esse piso. Olha que lindo. Imitando a madeira. E ele é... Como chama, amor? Fosca? Cacetinado. Olha que lindo. Nossa, amor, deu super certo essa cor aqui que você escolheu, ó. Ficou lindo. Mais lindo que eu imaginava. Só da mulher encostar lá eu... Ficou lindo, não ficou? Ficou bom. Maravilhoso. Olha, olha o tamanho do balcão. Minha pia gigante. Olha isso. Acho que já tá nos acabamentos final, né? Aqui, ó. Vem cá, você vê a tomada que o cara deixou, ó. Um aqui e lá embaixo. Tá vendo? E aqui vai ficar nossa geladeira gigantona. Aí pega uma cerveja do carregão e põe aqui no balcão. Ficou muito lindo. Olha a área de serviço. Acho que aqui cabe minha máquina e meu tanquinho já, ó. Tudo junto. Que lindo. Olha, já cimentou tudo o fundo. Ficou muito bom. Aí quando for fazer o quarto aqui, ó. O chá. Vai ficar ótimo. Bom que essas casas são muito altas. Ai, deixa eu ver no banheiro. Não mostrei o banheiro. Olha só o quarto dos meninos. Que lindo. E ainda não pintou. Acho que a última parte vai ser pôr os vidros e pintar. Aí aqui tá a seranga. A setinada. Olha aqui o banheiro. Olha esse nicho. Que lindo. Nossa. Ficou muito lindo o banheiro. E alto, ó. Aí esse aqui vai ser o quarto da Sofia. Que vai virar um corredor pro nosso quarto. Vai ficar lindo tudo. Gostei. Ficou que a gente trabalha, né? Olha só. Colocou a cerâmica na parede. Linda. Já fez o calçamento. Deixou uma maninha aqui pra plantar uma árvore. Esse aqui é o esgoto. E aqui é pra plantar também, ó. Jordinzinho. Ficou muito bonito. Se brincar, só falta pintar aqui a frente. As outras casas também. Essas daqui já todas entregou já. Olha só, gente. Vim passar aqui na casa nova, né? Dá uma olhadinha. Uma atualizada pra vocês. Já passou o selante no muro. E agora vai pintar logo, logo. E a cor que a gente escolheu pra fora é uma cor escura. Um cinza bem escuro, porque a nossa cerâmica aqui é clara. Então, olha. Tá quase pronta. É a tapazinha final mesmo. E quando tiver tudo pronto, fazer tour com a casa vazia pra vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto